Pau World, mano! Então, galera, vamos testar o pau aqui do World? Novo jogo, vambora. Quero ver qual é que é dos pau aqui, meu. Nome do mundo. Não, pera aí, vamos ver isso aqui. Aí, galera. Nome do meu mundo, pau pra todo lado, sland. Esse aqui sou eu? Ó a mina, fi. É ela que vai pegar nos pau, então? Ó, ó, pera aí, pera aí. Lembrando que os paus são bichinhos fofinhos, são bichinhos. Alô! Vamos ver o corpo aqui. Tronco. Ih, mano, inchou. Peito caiu, ó. Braço. Ó, tá no shape, galera, ó. Que? Beleza, virou um elo-delo aqui, mano. Ó, vou pegar isso aqui. Tá bocudo, parece eu, ó. Vamos ver um cabelo meu aqui, não tem não? Ó esse aqui, ó. A franja aparece. Aí, galera, nosso boneco. Olha lá, Games Edu, pau World, de saia. Sou bem macho. Ó nós, ó nós acordando na ilha. Acoxona do Games Edu, galera, ó. Começou, galera? Já tem um inimigo pra matar ali, hein? Um pauzinho nível 2. Ó, dá pra construir, ó. Bancada primitiva. É isso aí, né, mano? Tem que craftar, vambora. Mano, isso aqui é normal, esses grits? Sim, cara. Ou é bug do jogo? Não sei. O açã, o que é aqui? A galinha, a galinha. Bicho super new ali. Aí, aí, galera, lá, lá, lá. Peguei carne de não sei o que e ovo, mano. Tomei um frango na porrada, cê é louco? Guia de sobrevivência. Paus. Aí, esses são os paus, ó, os bichinhos, ó. Mano, o que que é isso, cara? Esse aqui é bug do jogo, mano? É, ué. Mas como é que eu falo com o bichinho? Ó, o bichinho é mó fofinho, mano. Ó, e essa mina aqui, mano? Deixa eu falar com ela. Tá porra, tá armado. Galera, olha essa legenda. Ah, cara, não tem como, mano. Olha só. Faz tempo que não vejo alguém que não cheira pau. Ô, galera, olha essa legenda. Bom, ela falou pra mim o pá, que não sei o que. Cair, ela é perigosa. Então, galera, tem que o pá, mas eu não tô gostando desses glitch, não, hein? Vou falar o seguinte. Eu vou tentar fechar a abrir de novo pra ver, mano. Pera aí. Opa! Aí, galera. Saiu os glitch, saiu. Vamos criar a bancada aqui. Bota aí. Agora, é o seguinte, galera. Tem que criar isso aqui, ó. Esfera de pau. Eu tenho que ter um fragmento de paludio, madeira e pedra. Tá, falta uma pedra só. Vamos pegar aí. Aqui, ó. Mais uma pedra pra nós. Fabrica aí. Olha lá, o cara tá fazendo, ó. Fez a esfera agora, pega na esfera do pau. Mano, quem tá sério vai comendo esse vídeo. Ô, galera, eu não tenho culpa. Ataca o bicho. Ô, coitado, mano. O bicho é bonitinho. Olha lá, olha lá, ó. Vem rolando. Ó, brabo, mano. Agora. Ih, mano, o frango tá louco ali também, ó. Olha lá, galera, a tretó. O algodão contra o frango. Seu vagabundo. Tá porra, moleque. Fazeceu. Então, galera, eu vou tentar fazer a picareta pra quebrar isso aqui, ó. Esse pedrão. É o pedrão que eu preciso pra criar a esfera que você captura os pau. Ó os pauzinhos, 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 ó. Pauzinho, bolinha. Tá vendo, ó? Nível 3, nível 3, galera. Tamo pano aqui no pau world. Aí, galera, pegamos na picareta. E ó como o cara segura. Olha lá, olha lá, ó. Ih, maluco, que isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, fogueira pra nós. Tô com fome, mano. Ó, ó. É, isso aí, isso aí. Ixi, ixi. Olha lá, olha lá. Os pauzinhos com medo, mano. Pera aí, galera. Cara, é muita pedra. Já peguei 7, 8, 9. Ô, galera. Deu crash no pau. Olha lá, galera, o pokémonzinho, ó. Mini pauzinho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, bate nele agora. Vem, então, vem, então. Vem, vem. Mas nem doeu. É um gato, mano. Tá, porra. Vem, então, filho, vem, então, filho. Ó, lá, lá, lá. Chamou pra treta, filho. Pega ele, pega ele. Pokébola, vai. Ó, o nome da conquista, mano. Pô, aí vocês estão me zoando. Não, ah! Ah, que da hora, lá, 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 ó. É, galera, vai tirando. O GameZedul virou o Ash, véi. O bagulho vai ser o seguinte aí agora. Coletar muito pau. Aqui, galera, madeira. Derrubar na porrada é tenso, hein. Mas vai, vai, filho, vai, filho, vai. E a demora, complicou. E a picareta funciona? É, mais ou menos. Quebrou, véi. Mano, quebrou a picareta. Tronco duro aqui também, pô. O cara é foda, patroa. Vai tirando nós. Quebrei a árvore no braço. Cê é o bichão mesmo, hein. Coloca essa bancada aqui. Bancada pra consertar a arma, mano. Foi! Olha lá, galera, o novinho em folha. Ó, aí, olha lá, nosso pau aqui, filho. Como? Não, mas ele vai aonde? Vou trabalhar. Aí, galera, aí sim, hein. Nem pedir pra trabalhar, tá trabalhando já pra nós? Faz o machado. Aí, galera, o machado pra nós, pra cortar a árvore. É mesmo, é? Quero fazer esse tronco aqui, ó. Clava de madeira. Falta madeira. Pra fazer a clava de madeira. Ó, 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 ó. Mãozinha na cinturinha. Só esperando ordem, né, safado? Mas vem cá. Games do Elwesh, mano. Tô me sentindo no Pokémon. Só que Pokémon com pau. Vou pegar madeira. Pera aí, vamos descer aqui, ó. Aí, o machadão pra nós. Corta. Agora vai rapidinho, agora vai rapidinho. Aí, moleque. Mas... Você vende a merda. Que parada que é essa aqui, véi? Ó, ó, ó. Ó o bracinho tá no corpo, mano. Ih, ué. O cara tá pesado aqui, mano. Ele tá andando igual uma fêmea. Mas, galera, é um pau voador. Ó lá atrás, ó lá atrás, ó lá atrás. O outro lá, ó. Vai, bichinho. Escolhe você. Olha, ele já vai trabalhar já, ó. Ó lá, ela pegando frutinha, fi. Agora eu tô morrendo de fome. Vai, pauzinho. Escolhe você. Tá na boca. Ó lá, 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 lá. Isso, pega o frango, pega o frango, pega o frango, pega o frango, pega o frango. Mano, matou, véi. Não era pra matar, não. Era pra capturar. Fazer o quê? Vamos pegar esse aqui, ó. Ó, o bicho até chora, mano. Ó lá, galera, galera, galera. É, mais um pauzinho pra coleção. Bora pegar esse frango aqui. Receba. Ih, mano, acabou a pokebola? Ah, para. Tem que fazer mais lá. Pera aí, pera aí. Nossa senhora. Caraca, que é do barranco. Ih, ó, 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 também atacando aqui, fi. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai lá, bichinho, vai lá, bichinho. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Isso tá condenado. Ó, ó, ó. Ai, galera, galera, aí, galera, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Pega. Aí, fi, aí, fi. Bora, vem pra cá. Porra, mano, o pau-word aqui, ó. Combate com os paus. Eita, porra. Caraca, o mamutão. Mas o nível dele é grosseiro, hein, galera. Ô, galera, eu tô aqui fazendo meu almoço no joguinho aqui. E olha ali, ó. Você viu que o pau não tá batendo bem da cabeça? Ele tá meio... Tá vendo ali, ó? Ah, galinha, vou te pegar agora. Vem cá. Vem, 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 vem. Tá vindo, galera, tá vindo. Tá vindo as duas. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. Boa, peguei, peguei. Peguei um... Vamos pegar esse aqui também, ó. Não dá cara, não? Não mandou nada, não. Pokébola, vai. Aê, galera. Capturando um pauzinho. O que foi, galinha? O que foi? Que? Vem dar um tibixê, mano. Vem dar um tibixê. Pera aí. Já peguei pra nós também. Vem cá, galinha, vem cá, galinha. Olha lá, mano. Um pau. Aí você vem aqui, ó. Paus no grupo. Eu tô com seis paus. Eles vão no pano, ficando mais forte, ó. Roupa de pano. Bora fazer uma roupinha. Porque eu tô pelado faz tempo, mano. Aí, galera, se liga na estileira. Ó. Ah, roupinha, roupinha aqui, fi. Ó, ó. Aê, moleque. Legal e bonito. Eita. E esse bicho aqui, mano? Ih, tá me olhando, ó. Ó, que bicho da hora, velho. Bora, 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 bora. O pau. Furioso. Sai. É, galera, não vai dar não, vai dar não, vai dar não. Mas também o bicho é nível 15, pô. Opa, aqui não. Vai, vai. É, vai, vai. Cai duro no chão aí, ó. Ó, mamute, galera. Esse aí não tem nem como enfrentar, hein. Vamos fazer o seguinte, ó. Joga esse aqui. Ó lá, ó lá, ó lá. Pega isso, pega isso. Dá no coco dele, dá no coco dele. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, já tão tretando, tão tretando, ó. Hoje a chinela vai cantar. Pera, pera. Sai lá, já vem. Captura. Ué. Agora, agora foi, agora foi. Capturamos. Não mata, não. Aí, peguei. Agora vem calça aí também. Aí, galera. Quer ver só? Armadilha. Vamos botar bem aqui, ó. Aí, galera, armadilha, armadilha, ó. O que foi, mano? Tá desconfiado? Não. Olha lá. Nossa. Nossa. Deixa eu matar isso aqui. Posta, galera, galera. Espernendo, espernendo, cortado. Pera aí. Oi, que maldade. Oi, que maldade, ó. Ó, o pau. Morreu. Mano, bateu com o pau no pau na armadilha. Ih, caramba. Mexeram com o bicho errado, hein? Eu não vou falar nada. Ô, galera, ó. Aí eu chego e falo assim. Vai trabalhar, vai. Vai trabalhar, vai. Vai lá, vai lá. Vai trabalhar, vai. Agora eu posso colocar dois pau na base. Aí o bichinho aí, ó. Vai ficar na base aí, cuidando. Tem dois por enquanto. E é assim, galera. Você vai upando o jogo. Vai evoluindo. Craftando. E aí, bichinho, é o seguinte. Pera aí. Pera aí. Não chora não, chora não. Só uma poladinha só, meu. Cacala a boca. Vai, vai. Faz isso comigo não, velho. Tem que pegar cinco desse, mano. Foi um. Vem, ataca, vem. Ui, caramba. Pega. Aê, galera. Pokémon. Pega. Captura. Olha lá, o bichinho almoçando. Aí tem as caminhas deles aqui. Pau sem cama ficam de mau humor. É, mano. O pau tem que ter cama pra deitar, né? É verdade. Olha lá, olha lá, olha lá. A galera construindo, fi. Aí, galera, a casinha. Por enquanto, tem só a cama. A caminha pra dormir na casinha. Olha lá, a janelinha. E assim você vai evoluindo. Pegando pau. Bora, galera. Trabalha. Tamo construindo uma estátua aqui, mano. Aí, ó. Fortalecer paus. E olha lá. Que que é esse bichinho voando aqui? Que bicho que é esse? Pô, esse aqui não tem um não, hein? Vamos pegar esse pau, galera. Desgraçado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Bora, 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 bora. Pokébola. Errou. Ué. Aê, galera, agora deu. Peguei, peguei. Vem cá, você também. Bicho, atira. Atira também, ó. Cacete nele. Pra cima. Lasca a porrada. Flecha nele. Ah, me congelou, mano. Captura. Foi, foi, foi. Bichinho aqui ajuda, hein? Estamos juntos. E olha lá, linguinha. Nossa. Ih, galera, vai vendo. Olha como que o pau dorme, ó. Mano, bicho de fogo. Pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele aqui. Calma, 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 calma. Aê, vai atacar agora, vai atacar agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Pega, pega, pega. Mano, pau de fogo, velho. Que loucura. Agora, agora, agora. Aê, galera, capturei. Olha, que bacana. Olha lá, soltei o meu já, soltei o meu aqui já, hein? Mata. O pau. Já era, meu irmão. Mano. Olá, franguinho. Eu quero comida, preciso comer. E é o seguinte, eu vou assar vocês com o meu pau. Eu não acredito no que eu ouvi. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, aqui, aqui. Pega ele, pega esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vai. O pauzinho de fogo é bom, hein, mano? Com certeza. Acaricendo um pau. E outro tá bugado, ele não sai dali, mano. Levantar. Aí, safado, desbuga. Olha a galera na base, ó. Todo mundo trabalhando. Olha lá, trazendo pedra. Bom, galera, eu vou nessa aí. Trouxe aqui um pouco do pau-word. Ó, se liga, se liga, ó. Olha o pauzinho de fogo que eu peguei. Pauzinho de fogo é bom, é bom, mano. Nível 7 é fortinho. Eu vou nessa aí, galera. Até outro dia falou, falou, mano.